Socorro, galerinha! Olha o que o Baby Yellow fez com a gente! Não continue a resfixi! Todos os seus inscritos não deixarem o like pra salvar vocês! Eu gosto de amarelo, mas eu não posso ir ver assim! Essa cabeçona é muito pesada! Ups! Eu acho que eu sujei minha fraldinha! Vocês não têm os melhores inscritos do mundo? Cadê o like deles agora, hein? Galerinha, a gente promete que vamos derrotar eles se vocês deixarem o like aí! Rápido, por favor, essa fralda tá nojenta! Vocês vão ser minhas peluças para sempre! E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Alec Dão! E eu sou a Lau! E eu sou o Baby Yellow! Já deixou o like? E bora de atualização de Baby Yellow! Sussurro sombrio! É só os sussurros, não você, Alec! Os gráficos estão melhores, então tá mais realista, gente! Tem novos diálogos, tem segredos! O apartamento tá melhor! A loucura de Pikmin foi atualizada e a saída... Não sei também, não lembro mais de nada. Mas enfim, a saída, galera, lá no final foi reformada e eles adicionaram 100% a mais de terror! Então, gente, se vocês têm medo, se vocês já ficaram com medo no Baby Yellow de antes... Chama a mamãe e o papai, a vovó, a titia, né? Abraça o cachorro, pega seu ursinho de pelúcia, senta aí e assiste todo mundo junto! Iniciar no começo? Sim! Sim! Não vai iniciar do final? Dá pra iniciar do final, gente? Pula tudo e começa do final? Aperte para começar! Primeiro ato! Finalmente, gente, esperamos bastante por essa atualização! Aqui é a creche realeza com as melhores babás do mundo! Você tem uma nova mensagem de cliente! Alô, eu queria contratar uma babá para o meu pequeno príncipe! Seria por três noites? É só alimentá-lo e colocá-lo para dormir facinho! A mamadeira dele estará geladeira! O endereço é Torres Euclidianas, apartamento 10 e a chave tá debaixo do vaso de planta! Nós vamos pagar o dobro de qualquer valor que você esteja recebendo! Também, né? Porque é trabalho em dobro, né? Você não cuida só do bebê, você cuida do d***! Então vamos lá, né, Ali? Que sair desse elevador e enfrentar o apartamento 10! Fechou, já era! Bebezinho! Ah, é o 10, lembra! Ó, tá mais bonito já, né? O grau! Mas não! É embaixo da planta do vaso, querido! Um lugar bem óbvio de se esconder uma chave, né? Mas me fala uma coisa! O quê? A mãe do nenê, tipo, sai primeiro e deixa o bebê esperando sozinho a gente chegar? É isso? Algo de errado não tá certo, gente! Ah! The Baby in Yellow Noite 1! A babá é hora de dormir! A criança, é isso que você acha? Antes da gente começar, deixa aí nos comentários, que horas vocês dormem muito tarde? Porque o Alic aqui se deixar, nem dorme, entendeu? Ele já vara a noite direto jogando! Lembra que quem comenta ganha nome... Na plaquinha! Alana, Marcela, Nicole Blox, Santiago e Kaká Gamer! Deixa o seu nome nos comentários, se você também quer aparecer na plaquinha! Aperte aqui para começar! Temos 12 segredos, Alic! E a gente já... Temos 11 segredos de 12! Tá bom! Alá! É o gatinho! O gatinho que é o segredo! É! Ah, isso já tinha da outra vez, né? Só não lembro se era um 12! Ah, 2 barra 12! É! Você era 12 antes! Você pode acessar os segredos no pause! Bebinha, Alta, nos olhando, nos encarando e eu tô com medo! É porque ele está esperando o mamazinho dele, né? Onde tem essa luz? Tá tudo moderno aqui! Ah, bebezinho! Vamos levar ele para a cozinha com a gente! A gente precisa pegar a mamadeira! Eu tô sentindo dó do bebê logo! Eu não vou tirar meus olhos de você, entendeu? O que é pra fazer? Pôr ele dentro do forno! Vamos começar já cozinhando o nenê! Vamos ver se... Não, eu não quero! É verdadeinho! Que é assim, né, gente? Tá certo isso! Fica aí, tá? Enquanto a gente pega a sua mamadeira! Ah, pronto! Ele saiu! Ah! O que é pra pôr? Ah! É pra dar a mamadeira pro nenê! Olha ele cagou! Que nojo! É, né? Já aproveita e faz uns primeiros socorros aí! Gente, o nariz dele tá diferente, não tá? Tá! O nariz dele não era assim, tá realista! Narigudo, né? É! Então tá! Pega a flautinha, vem! Ah, pelo amor! Olha, eu falei pra você não tirar os olhos desse ali! Como você chegou aí tão rápido, hein? É! Né, nenê? Leve o bebê pra cama com o bebê com o cerrozinho... Cerrozinho! Sorrisinho maligno! Meu Deus, tava difícil, né? Vamos ver se mudou alguma coisa aqui no quarto! Ai, a pelúcia ali! É igual a nossa! Você queria ter uma pelúcia do bebê em ela ou você ia ficar com medo? Você queria que... Agora é hora da leitura! Nossa, ele tá de br... Ó a pelinha dele! O príncipe e o gato cruzando o mar em terras distantes com estrelas sombrias no alto! O príncipe dormiu bem até um gato acordar de sobressalto! Encontrei um jardim secreto! Disse o gato com muita emoção! Animados correram para fora! Exploradores na escuridão! Ele tá gostando! Eles atravessaram o portão dourado do jardim! Veja as belas árvores! Eles andaram pela bonita trilha de pedras! Veja as flores coloridas! Eles passaram pela fabulosa fonte! Veja a água dançante! Veja! 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 E ó, tem um pedaço de xadrez ali! Mas o príncipe não gostou do jardim e as árvores ele derrubou! Arrancou flores, agarrou arbustos e todas as folhas ele tirou! Ele arruinou tudo por diversão! O gato assistiu com receio! Como eu errei! O gato gritou! Não deveria trazê-lo a este meio! Esse príncipe é malvado demais, né? É... Oh, esse quadro não tinha antes! É um castelo! Ah, tá que bonitinho! Eu gostei, né? Ah! Não sério, eu achei que o bebê... Tinha subido! Ai, não, né? Gente, se o bebê dormiu, é porque a história era boa ou a história era ruim? Eu acho que é boa! Ai, que lindo o sofá! Yellow, né? Torradeira! Quatro mil! Precinho! É por quarenta e nove! Eu quero, por favor, uma torradeira! Ah, não! Vamos ter que acordar no meio da noite! Ai, vamos lá! Venha! Calme o bebezinho, gente! Opa! Foi você? Ai, que susto! E essa aqui abre? Ah, que susto! Eu achei que era o bebê de amarelo lá em cima! Cadê o bebê? Ah, não! Você tá de brincadeira! Cadê ele? Era ele ali em cima, então! Ah, não! É um cadeado, gente! Ah, tem uma! A alma aqui, né? A alma presa pelo bebê de amarelo foi libertada! Nem um pouco suspeita! Quem lembra o que tinha aí no sótão? É... Espera só, Joaquim, que eu quero... Não, 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 não! Mas se a gente ficar sem o olho dele? O quê? Se a gente ficar sem o olho nele? Você viu que ele tava... Ah! Ah! Você colocou algo diferente lá em cima? Você vai junto com a gente, hein? Você fica na nossa frente e você vai ser nosso escudo! Cadê? Tinha um gato preto lá, lembra? O quadro parece incompleto! Foi porque o gato fugiu! Ah! Gente, o gato sumiu! E agora? Eu tô com medo! Aqui, ó, nossa, olha esses quadros, credo, bizarros! Não sei se é o bebê! Não é, não! É! A boca dele, o olho... Vocês tão vendo, gente? Eu tô! Deus o livre! Vamos levar esse bebê pra cama, fecha esse sótão, eu não quero subir aqui nunca mais, ok? Ok! A questão é, né? Onde que o gato foi parar? É! Ele tá aí na sua casa, gente? Lembra do portal que tinha no quadro? Não! É hora de dormir! Você quer o gatinho? Ele quer o gatinho, porque a história foi do gatinho, né? É! Tá, ó, tô dormindo, então! Alec, você ouviu? O quê? A porta abrindo! Ah, não! Bebê, você tá... Tá dormindo pesado, né? Tá roncando, gente! Vocês roncam dormindo? Eu não! Então tá, né? Vamos sair daqui, Alec! Cadê a luz? Como que... Apaga a luz? Apaga! Tinha um botãozinho antes! No outro jogo, a gente tinha que apagar a luz? Ei, agora não tem mais! Ó, fica olhando pra porta, pra ela não abrir! A gente fechou! Vocês tão vendo que a gente fechou, né? Vou fechar aqui e vamos assistir! Assistir ou dormir? Nossa, só passa isso nessa TV, né? Essa torradeira, eles querem vender mesmo essa torradeira! Ai! Ai, que soninho! Noite 2, Alec, acorda! A criança rindo! Ai, Alec, eu tô engraçado! Ah, babá, eu te disse para não fazer isto! Pegue a mamadeira na geladeira, ele tá lá no bercinho dele? A gente vai levar a mamazinha no berço, é isso? Eu acho que sim! Gente, o que tem nos armar? Que? Ah, não! Quem fechou a porta? Ah, não! Ó, uma alma! Corra! A gente devia ouvir essas almas, entendeu? Aham! Tá dentro do fogão, ó! O fogão tá até meio aberto! Não, não tá dentro do fogão! Dentro dos armários... Achou! Uma madeira voadora, né? Ai, Eliello, você não tava aqui! Você tava no berço! Eu não quero que a fralda fuja igual no capítulo 1! Então a gente fica de olho no bebê ou na fralda? Na fralda! E se daí o bebê foge? Não sei... Aí pega a fralda... Ah! Ah, sabia! Mas é fofinha essa fralda, né? Só é uma fujona! Vem cá, fraldinha! Ah, que... Ih, sem vergonha! Você tá fazendo gente de bobinho, né? É, né? Eu lembro o que tem que fazer! Ah, não! Ela abriu o quarto! Vai ficar assustador... Meu Deus! What? Olha essa porta! Não tava assim antes! Tava assim! Não tava! 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 Já pegou do banheiro, não pegou? Pegou, não? Ah, gente! Vamos pôr ele na privada? Bora! Tchau, nenê! Toma um banho de privada! Você gosta... Porque não vou fechar a tampa! Vai, 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 bebê! Ele só fez cocô mesmo! Ele tá... Ah! Vai embora! Voltou! Ele não gostava disso? Ele não! Ele ficava feio... Ah, pelo amor! Pelo amor! É agora que a gente deve parar o jogo! Vocês não acham? Ah, obrigada! Fica aí, nenenzinho! É, não se atreva a sair desse quarto! Que agora eu vou ler a história do príncipe e a coelha! Quando a coelha veio visitar o príncipe, disse... Hora de brincar! Mas seus grandes olhos vermelhos a assustaram e ela não quis ficar! Rápido, para a saída! A coelhinha saltou! O príncipe correu atrás dela e gritou... Ela precisa ser detida! Ah! Você não gostou da história? Fizer isso de novo, eu não vou ler mais pra você! Por corredores escuros, ele a perseguiu... Pula, pula, pula! Uma corrida incessante e fútil! Pula, pula, pula! De um lado para o outro do palácio, dentro e fora do espaço útil! Pula, pula, pula! O príncipe não a alcançou e o seu coração cheio de ira! A coelha fugiu pela porta e sumiu da sua mira! O príncipe gritou... Preciso de amigos, mais agora, outro amiguinho! Eu te trarei, mas fique calmo! Respondeu a mãe com carinho... Nem um pouco bizarro ele é, né? É! Não, bem normal, gente! Credo, a história é ruim, hein? Eu não gostei! Ele dormiu, né? É, dormi! Com o gato na cara, gente! É! Tá tudo bem! Pode ficar aí! Eu vou fechar essa porta aqui só pra... Ai! Na minha cara, né? Fechei na minha cara! Relaxe e assista a TV no sofá! Cuidado desse bebê aqui, ó! É exaustivo! Finalmente ela chegou! Por favor! Você achou que era a mãe? Por que que ela apertaria a campainha? Ela só entraria, né? Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Coelho! Coelhinho! O que que aconteceu? Eu vou quebrar esse bebê ao meio! Tá trancada a porta! Você tá me zoando! É! Ai, que susto! Como que um bebê sabe trancar a porta? Esse não é um bebê qualquer, é o Baby Yellow! É! Cadê o coelho? Põe isso daí na mesa e agora vamos falar ali, vamos pegar o coelhinho... Na mesa! Tem que pôr na mesa! Oi, o coelhinho é triste! Chegou o coelho! Ah, não! Gente, que tomam façam isso com a pelúcia de vocês! Eu vou deixar o coelhinho aqui, junto pra assistir comigo! Vamos, Ju! O que é esse? Que troço é esse? É um homem-olho? É! Isso não é nem um pouco estranho, né? Não é nada! É sessão terror, tá passando na TV! Noite 3! Ah, babá! Boa noite! Bons sonhos! A criança! Eu lhe mostrarei meus sonhos terríveis! Eu não quero saber seus sonhos! Obrigada, tá? Fica pra próxima! Tchau! Bebê de amarelo! Ato 3, cena 3! Ai, o que que você viu que tava na TV? Vocês viram, né, gente? Não pode jogar! Pode! O Nelê tá chorando! Vai, vai! Olha, o que que tá acontecendo? Não, eu quero mais jogar! Gente, tá tendo um terremoto! Vai, mãe, joga! Tá tendo um terremoto ou o bebê soltou um bom? Deixa eu calmar! Ai, meu Deus, eu tô com medo! Isso não tinha no outro! É, não tinha! Oi, bebê! Pronto! Oxi! Já acalmei? É! Agora a casa vai parar de tremer? Não! Ah lá, gente, vamos preparar aqui um queijo quente! Yummy! Mortadela! Mas é queijo quente, não mortadela quente! Tomate, mais queijo, pepino, mais queijo e cebola! Ah! Eu tinha esquecido que isso acontecia! Ah, não! Me alimente! Me alimente! Ali, que alimenta o bebê, seu monstro! Pode ir, pode ir, pode ir! Não, vai lá alimentar o bebê, seu monstro! Não, não vai me alimente! Por que que eu tenho que fazer as... Meu Deus, gente! Olha aqui, destruímos a cozinha! Ah, não! É a parte do boneco de neve, né? Eu sei! Você quer brincar na neve? Eu não quero... Não é hora de cantar! Ah, que ocorre! Obrigada, tá, bebê? Obrigada por me deixar aqui! Ai, Alec, eu tô com medo! Eu também! Eu não lembro o que que tinha que fazer com o boneco de neve! Nada! Tem que fugir! Oxi! Mas não, tá preso! Tá fora de alcance! Ah, tem mais... Ah! O peru! Lembra do peru? Aham! Bundinha! Dança da bundinha! Gente, eu tô perdida! Ah, achei! Não sei como, mas eu encontrei o meu caminho! E é agora que o bebê vai aparecer, né? Não, é? Aparecer os bonecos de neve? Ai, meu Deus, eu tô com medo! Eu não consigo me lembrar o que que tem que fazer, gente! Ir pra porta agora da geladeira! Porta original! E cadê a porta original? Aqui! Oh, o bebê não apareceu! Pelo menos... Oh! Olha aqui! Eu tô ouvindo barulhos! Você tá ouvindo barulhos? Vai! Não, não vou, mas não vou mesmo! Tchau! Deixa eu pegar aqui o... Ah, claro! Fechado para manutenção! Nossa, por favor! Tem um neném estranho! Tem uma carta, mãe! Mas não dá pra pegar! Sabe por quê? Porque todo mundo aqui já era! Foram todo mundo de F! Não tem ninguém aqui! Por isso que tem um monte de carta! Sobrando! Tira essa cara, senão eu não vou te dar nada! Vai, só alimenta logo que ele tira a cara! Tira essa cara! Cadê a área que vocês voltaram a tirar essa cara? Ficou mais assustadora ainda! Ah, é! Eu não quero mais jogar, não, né? Tchau! Por que que você tem que ficar com esses olhos metonhos já? Que ele tem! Ó, você por favor não sai daqui que eu tô com muito medo! Eu vou chamar um padre pra benzer aqui! Por favor! Meu Deus! Que susto! Eu tinha esquecido disso! A gente tem que pegar a chupeta maligna! Sai, bebê! Alec, me ajuda! Alec! Alec, você não tá me ajudando, Alec! Eu tô paralisada! É, né? Mas e eu? Ah! 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 Pega! Cadê, cadê? Tô, bebê! Meu Deus! Tem mãos nos quadros, Alec! Você viu? As bolas de basquete! Tô, nenê! Tô, nenê! Tô, nenê! Tô, nenê! Acorda, Alec! Acorda, Alec! Acorda, Alec! Meu coração não aguenta isso! Eu não tô aguentando! Eu não lembrava dessa medonhice aqui! Que susto! A chupeta eu acho que tá diferente, né? Não! Tá mais assustadora? Eu acho que tá diferente! Ah! Que que foi? Eu só quero fazer pra você dormir! Oi! Alec, não me deixa aqui sozinho, porque ele vai ler o livro do príncipe e o carneiro! Volta, Alec! Eu vou desmaiar! Vai atrás dele lá, ó! Eu vou... Ih! Que que você fez? Eu vou dar uma bolada nele! Meu Deus! Não! Não! Pegue o bebê! Eu não quero pegar o bebê! Pronto! Estamos presos no quarto do bebê! Bizarro! Ah, ele quer que a gente leia? Ele quer a pelúcia dele, Alec! Dá logo a pelúcia do menino! Qual que é a sua pelúcia preferida? Aqui... Ah, já deu! Era essa mesmo que ele queria! Mãe, olha o olho dos bichos! Esse gatinho tá assustado! Estava frio no palácio, a lua brilhava lá fora! O vento soprou e soprou! Não! As cortinas estão abertas agora! O pequeno príncipe estava na cama e não conseguia adormecer! Ele chamou a sua mãe! Acho meu carneiro, por favor! Ele tava bem bizarramente deitado na cama, com aquela pelúcia de médico assustadora, né? Estou com sede! Disse o príncipe! O carneiro pegou uma bebida! Eu estou sujo! Disse o príncipe! O carneiro trocou as roupas dele! Eu estou cansado! Deixe-me contar você! Um, dois, três! Carneirinhos, né? Só mais uma coisa, disse o príncipe antes de eu adormecer! Ele abriu seus grandes olhos vermelhos e virou-se para o carneiro ver! Junte-se a mim nos meus sonhos! Fique para sempre na minha mente! Obediente, o carneiro avançou, confundido pelo terror à sua frente! Não vá, carneirinho! Não vá! Não vá! Não vá! Não vá! Quem tem isso? Pronto! Pronto! Isso que dá! Por que você não comprou o diário de um banana para o nenê ler? Tem que comprar esses livros bizarros aí? É! Alguém dá o diário de um banana para ele, gente? Entramos na alma do Baby Yellow! Boa noite! Good night! Foi muito bom te ver por aqui! Segundo ato, Alic, segundo! É Natal agora, não é? Hã? Começou de novo, mas agora outro! Saia do elevador! Tô tentando! Como que depois de tudo aquilo a gente aceitou vir encordar desse nenê de novo, Alic? Você sabe me dizer? Olha lá, ele vai estar com aqueles olhos bizarros! Não! O que aconteceu com essa casa? Ai, ai! Gente, vocês estão ouvindo? É o meu coração morrendo de medo! A peça de xadrez do livro que eu falei! Ah, não! Eu não quero, mãe! Eu não! Ai, que bonitinho! Não tinha isso! Eu não tinha isso! Ah! Ah! Oh! Ele quer privacidade, né? Nenê! Oh, coelhinho! Siga o coelho! Eu vou seguir porque ele é muito mais fofo! Ao invés de ser gato, é coelho! Ah, meu Deusinho! Trouxe um olho ali! O Mr. Oh, mãe! Ao invés de ser gato, é coelho agora! Ah, era um gatinho da outra vez? Eu tô seguindo? Eu tô indo? Calma! Coelhinho, pelo amor de Deus! Vamos embora daqui! Vamos embora! Eu levo você embora! Olha a carinha dele! Me acha útil! Ah, essa é a loucura de Pikmin! Eu lembrei o que é, Ali, que a gente vai naquele apartamento diferente, bizarro, lá do piano! Cadê o coelhinho? Coelhinho, deixa eu pegar você no colo, por favor! Me proteja! Eu tenho medo! Eu quero, não! Eu tenho mais medo do que minha mãe! Ah, quebrou! Ah, não! Ui! Fomos de F! Gente, F pra gente! Vai explodir o elevador! Vai cair, vai quebrar! Vai quebrar a nossa cabeça! Vai quebrar o coelho! Tá, né? Vamos! Opa! Cut sim! Uma alma! Oi! A gente vai sair agora? Oh! Pegar a mão, mãe! Hide! Será que é... Ah, não! A gente tem que seguir ainda o coelho branco, mas ele não esperou pela gente! Porque isso é muito devagar! Eu tava pegando... Shift! Não adianta! Shift! O shift não funciona! Cadê? Ah! Oi! Oh! Por que você fez isso comigo? What? Porque foi o Bebinhello! Foi Bebinhello com uma chave de lua, por que não, né? É verdade! Pikmin! Isso que é Pikmin, Ali! Que você lembrou do Pikmin agora? Ah, mãe! Você... A gente nunca veio, né? Isso! Claro que já! Ó, credo! Ó os olhos dele! Eu me lembro que a gente tinha que fazer alguma coisa com esse piano, entendeu? Eu lembro que a gente tem que tocar isso daqui aqui, ó! Aqui! Não, isso aqui são só desenhos! Mãe, é! Pra quê? É mesmo? É! Aqui, ó! A gente põe uma peça aqui... Outra! Não é música de piano isso, eu sabia! Era um monte de rasura! Em algum... Aqui, Malma! Cadê o mosquito? Mosquito? Cadê o nenê, né? Ó, ó! Vai um pouquinho pra lá! O quê? Ó, meu Deus! Você quer ouvir música, nenê? Ó, aqui, ó! Você tá ouvindo? O quê? Pelo menos isso, de bom! Pelo menos isso! Eu não sei se é tão bom, não! Parece bem assustador! Vamos ver se tem alguma coisa... Que assustador, mãe! Tó! Quer a minha melancia? Não, não quer, tá bom! Então fica sem comer! Eu quero a melancia! Aqui! Ah, isso! Isso que eu tava falando do som! Meu Deus! Eu nem lembrava de mosquito! Ó lá, só falta mais um! Meu Deus do céu, nenê! É, credo! Eu vou fingir que você não tá aqui, tá? Ó, mas tem dois? Tem bebê em tudo quanto é lugar! Aqui! Peguei o último, vamos tocar logo esse piano! Não é o último, não! É cinco! Tem mais um! Tem mais dois! Não, ó! A gente pode tocar! Ah! Tã-tã-tã-rã! Ai, agora ele vai dormir, né? Daí a gente vai pegar a chave! Não era isso? Não, eu acho que não! Eu não me lembro, galera! Meu Deus do céu, a gente nocauteou o nenê! Dormiu! Ou nocauteamos... Oxe, meia chave! Tá, meia! Com outro! Ai, Alec! Eu já perdi e não tá dando! O que a gente vai fazer aqui, Alec? Ó, dá pra pegar martelo! Se o bebê aparecer, a gente dá uma martelada! Ou a gente dá martelada nisso, ó! Ai, que legal! Eu adoro lá! Ah, mãe, deixa eu! Lá, a construtora! A gente vai pegar o disco, não era? Eu não lembro! Meu Deus do céu, pra que esses... Alec, o que que tá acontecendo? O que que você tá fazendo? Ai, consegui pegar a mãe! Por enquanto, né? Se prepare para correr! Vai, 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 vai! Não, mãe, por quê? Ouça audição... Meu Jesus amado! Vamos morrer! Vamos ouvir! Vamos falecer! Vem, baby! Obrigada! Tchau! Não, eu não quero saber! Fica aí ouvindo sua música, tá? Não tem nada a ver com isso! Tchau! Sua mãe que te crie! Vamos embora, Alec! Ah, vai vir o monstro agora! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Mentira, né? Lembra do monstro? Não, não tá pra... Olha pra trás! Não, não tá, não tá vindo! Meu Deus, será que o elevador não vai vir? Alec, o elevador não vai vir! Mas pelo menos também não veio o monstro! Ufa! A gente tá sem luz! Eu acho que vai vir o monstro! A gente precisa ligar a energia, lembra? Ah, pelo amor, olha ali o nenê! Ele tá com o coelho! Solta esse coelhinho agora mesmo! Olha que ele tá com o coelhinho! Ah! Tá, né? Tá, né? Beleza! A porta tá trancada! Aí! Se eu tivesse visto antes, eu não tinha ido lá ver aquele bebê medonho, né? Tá! Uma alma! E aí a gente tem que... Morrer ele tricotado, entendeu? Troca os fusíveis! É, verdade! Os fusíveis estão estragados! A gente precisa achar fusível, gente! Será que tá aqui nesses armaz... Pegue o fusível! Tá aqui! Hum! Pronto! Com o fusível ligado! E... O fusível rosa deve estar em outro armário! Ah, a gente tem que destrancar! Lembra, a gente... Qualquer era a senha! A gente joga o nenê lá longe, mas eu não lembro a senha! Dezessete! Dá, ele tá em outro armário! Tô rica! Vai, né? McDonald's? McDonald's trabalhava aqui antes de abrir o Mac! Quatro, três! Ah! Quatro, três! Dezessete! Quatro, três... Três... Dezessete! Mas cadê o bebê? Tá muito estranho isso! Como que o bebê não apareceu até agora? E onde que tá o outro troço de... Ligar ali, Alex? Será que pode ser azul mesmo? Sim! Vamos tentar! Não, não, não! Vamos tentar! Olha que estraga! Ai, o fusível é errado! Então onde que tá o fusível rosa? Alguém me diga! Eu tô bravo! Mãe! Tá dentro da máquina! Aqui! Aperta o número, ó! C, dois... Ah, a gente precisa de uma moeda! Ah, por isso que tem moedinhas! Faz todo sentido! Vai! Põe uma moeda e aperta... C, dois... Venha para nós! Ah, gente! Que legal! Bora lá! Rápido, Alex! Antes que o bebê chegue aqui, eu não tô afim de me encontrar... Pronto! Vamos lá! Pronto! O bebê não pode roubar os fusíveis... Ah, joga o bebê lá no negócio, lembra? Pega o nenê! Vem cá! Vem, nenê! Pega ele, Alex! Rápido! Tchau! Fecha a porta! Não dá pra pôr o cadeado de volta? Porque ele se foi só, por enquanto! Tinha o bebê de amarelo no monitor! Que legal! Rápido, vai pro elevador! Não! Vai, corre! Corre! Não! Corre! Você já tá perdendo tempo! Ah, não, 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 não! É só as medonhistas do nenê Alex! Não precisa ter medo, Alex! Aqui, aqui! Ai, o coelhinho! O coelhinho tá aqui! Vamos embora, Ju! Ah, não! Sabia! Ah, não, galera! Se preparem pro susto! Meu Deus, o coelhinho fugiu! O coelhinho deixou a gente aqui! O coelhinho fugiu! Deixa a gente aqui! Não é, agora! Ah, a gente tinha que seguir o coelho! Agora eu lembrei o que tinha que fazer! Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus! Ele tá muito assustador, gente! Boa noite pra você também! Ó, o coelhinho! Não me deixa! Coelhinho, pra que lado você foi? No escape! Vou escape, sim! Ai, meu Deus! Azul! Azul e... Aqui! Verdinha! E azul! Ai, meu Deus! Olha aqui! Olha aqui! Não! Sai daqui! Fui eu que fechei ou foi ele? Foi você! Pelo amor, vamos embora! Sobreviva! Eu tô tentando! Você acha que eu tô fazendo o quê? Coelhinho, não olhe para trás! Vamos! Ah! Ah! Chegamos no elevador! Tchau! Não! 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 Aê! A saída! Não me deixe sozinho! Fique aqui! Fique aqui pra sempre! É a saída, gente! É a saída! É onde vai ter coisa bizarra! Eu tô falando pra vocês! Ó! Respira fundo, Alec! Que vai ter coisa bizarra! Oxe! Por que que nós tá aqui com ele? Essa não é a saída, mãe! É a casa ao contrário! Parar o disco que tá assustador! Vai ficar sem música! Pegue a mamadeira! Como assim a casa ao contrário? Tá tudo ao contrário! Tá tudo ao contrário! Ó aqui! A cozinha era lá! Pega logo essa mamadeira, menino! Eu não tô afim de fazer tudo isso de volta com você! Só não me diga que a fralda vai fugir aqui também, né? Aqui tem que ser ao contrário! Então é o bebê que foge! Alec! Ah, é mesmo! Por que que eu fui falar? Nenêzinho, você tá com fralda suja, seu porquinho! Ele tem poder de teleporte! O coelhinho! Eu vou lá falar com o coelhinho e vou pegar essa chave aqui e tchau! Lá e tchau! Você viu, né? Eu vi! Vamos, coelhinho! O que que a gente pode fazer, coelhinho? Eu acho que você tem que abrir as portas! Ah, meu Deus! E qual porta aqui? Oxi! É! Como vai embora? Num elevador suspeito que apareceu dentro do apartamento, né? Do nada! Do neida! Tinha alguma coisa lá! Ah, meu Deus do céu! Pronto! Vamos morrer! Leve o bebê para a cama! Tá bom! Não quero ver esse nenê nunca mais na minha vida! Eu não quero olhar pra ele! Quando eu olho pra ele, ele faz barulho estranho! Vou pegar essa... A chave tá quebrada! A chave tá quebrada, Alic! Por que que a gente foi pro elevador? Falei pra você que não era pra ir! Você não falou, não! Por que que tá tentando? Será que se ir de novo no elevador fica mais assustador? Eu não vou testar isso, não! Eu vou pôr esse menino aqui, ó! Porque tem até uns polvos crescendo na parede! E eu não gosto de polvo, entendeu? Na verdade, você sabia que o polvo é o bebê que tá fazendo polvo, né? Bebê, toma um trem e dorme, então! Ah, chave! Aí, vai, vai! Eu gosto de chaves, porque daí eu posso sumir daqui, eu vou me embora e você nunca vai me ver, tá? Opa! A chave de coração era aqui! E agora? Vamos morrer! 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 Mas e a chave de coração? Vamos morrer! Fica quieto aí, nenê! Querendo, você me assustou! Já sei! Vou no elevador de novo, vai que volta o normal! É, ou vai que piora a situação! Tchau! 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 Tchau, casa que doem! Adiós! Hasta la vista, baby! Agora a gente pega a chave de coração e volta no elevador! Não? Ah! Deu certo! Porque a gente já tinha aberto! Ah, tá, né? Tá, tá, tá! Então vai, Alec, vai na fé! Não vá! Já fomos! A gente já foi! Partiu! Vou dar fora da... Por que eu? Gente, fala aí! Alec joga! O Alec adora jogar, né? Parece de terror, não! Ah, gente, parece que o bebê... Eu tô falando, Alec! O que você tá fazendo, Alec? O que o Alec tá... Gente, o Alec tá tirando a roupa aqui, gente! Abri! Ah, não! Ai! Já visto, já conheço... Olha o meu coração! Meu Deus! Essa dor só tá dando umas porradas! Alec, a gente tem algo muito difícil agora pra fazer que eu não me lembro como que tinha que ser feito! Leve o bebê pra cama, que ele é um bebê cansado! Eu tô mais cansada que esse bebê! Esse bebê não tá cansado coisa nenhuma! Onde que tá a cama do... Eu sei lá! O que que tá acontecendo? Ai, o quarto! É aquele lugar! Nossa! É o bebê de amarelo que gosta de comer! Olha que ainda faltam três almas! Onde foram parar? Agora o nenê vai estar aqui de novo! Você viu que ele abriu a porta? É um loop infinito de pega e bebê! Ah, não! Deixa aquele bebê! Cansado! Nenêzinho, o que que custa você ficar na cama? A gente tá vendo que você tá cansado! Porque quando criança tá cansada, fica assim, ó... Toda no 320! Se ele estiver ali, eu vou dar uma porrada no olho dele! Tchau, nenê! Ah, não! Olha a tarefa! Leve o bebê pra cama! O bebê já tá na cama! Quer ver que ele vai estar ali? A gente vai ter que levar o nenê pra cama de novo! Quantas vezes? Ah, agora tem um X, Alec! Eu acho que é um X de não leve! Então tá bom! Vamos sair! Vamos tentar ir sem ele? Vamos ver se tem como! Ah, pelo amor! Não, vamos sair! É, né? Porque não é você que tá sendo atirado com um bebezinho, Yellow pegando fogo, é a luz! Oi? Ah! Na nossa cara! Meu Deus! Meu Deus! Ele não tá aqui! Tem só a placa proibida, Alec! Help! Manda ajuda! Ai! Ele tá aqui na TV! Eu não quero! Eu vou embora! Tchau! Eu não vou ver TV! Não vou ver TV! Lembra? Desmaia se ver TV, né? Não! Não quero! Gente, não quero ver TV! Vocês não vão me obrigar! Eu não quero ver TV! Não! 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 Vai dar tudo certo! Geral! Ah lá! Viu? Falei? Ai! Eu falei que eu não quero ver TV! Meu Deus do céu! O neném é uma TV! Eu não tô ficando com sono coisa nenhuma! A gente tá falhando em tudo, Alec! Pronto! Agora ele tá bravo com a gente! Mas eu tô sendo espionada! É o olho que tudo vê! Ah, não... Opa, não tinha isso! Ah, eu só segue ele. Ele é bonzinho. Tomara, né? Imagina se ele tá enganando a gente, seu macilado. A gente tá ficando tonto. Mas se ele tá nos enganando, ele tá indo pro mesmo lugar? Ele tá se enganando também. Alec, eu tô ficando meio tonta. Sei lá o que que tá acontecendo. Alec, tá tudo caindo de lá. Vai logo! Não dá! Não consigo me mexer. Olha lá, eu tô indo. Cuidado. Ele me teletransportou pra algum lugar, Alec. Ah, não! O quê? A gente voltou? É, é. Só... Não, Alec. Ah, não! Meu Deus, onde que a gente tá? A gente não voltou coisa nenhuma, a gente tá... Ei, Pinhello, é muito legal. Ah, pelo amor do que eu tô pegando. Essa estrada que gosta de quebrar as cabeças dos outros. Ai, meu Deus do céu. Por que que tá passando isso? Eu não gostei. Eu falei que eles deviam ler o diário de um banana, né, gente? Meu Deus, a gente tá andando em círculos. Eu também acho. Ah, meu Deus. O que que a gente tá fazendo? Mãe, eu não quero mais. Eu também não quero, mas pra onde que a gente tem que ir? Ah, não. Que legal, não tinha ninguém só antes, não. Meu Deus, tudo tá girando. Tudo começou a girar, girar, girar. Helicóptero! Helicóptero! Tem que pegar o bebê, mãe. Ah, tem que pegar? Ah, você falou que tinha que pegar o Nelly! Você não foi rápido! Vai pra cama, seu menino. Ah, tá. É agora, Alec. Agora, a gente tem que escapar de todo este mal. O olho que tudo vê. O quê? Você fica ali, pelo amor, por favor! Olha o sol, mãe! Que sol o quê? Aquilo ali é o olho que tudo vê. O que? O que? O que? O que? Calma, Alec. E a gente tá perdendo alguma coisa. Já sei! Eu não vou pôr ele no berço. Eu vou tacar ele na escuridão. É, vai mesmo. Você vai ver só. Eu quero que faça isso. Tem uma escuridão ali e é pra lá que eu vou te levar, ok? Olha o coelhinho, eu tava aqui esse tempo todo. Vai levar logo? Que felicidade! Finalmente, esse bebê vai morrer! Ah! Meu Deus do céu. Galera, é agora. Alec, o que você fez, Alec? Será que a gente pode pular ali embaixo? Não! Tá vendo a tarefa? Por favor, não vá. Eu vou sim! Eu vou! Eu vou agora! Opa! Eu vou agora! É o céu! Não é o céu! Eu vou, eu vou agora, antes que eu... Mãe, é um... É um apartamento! O que você tá fazendo? Eu tô seguindo o coelho... Meu! Meu! O que é isso? Não! Um símbolo estranho. Um símbolo estranho. Alec, olha esse símbolo! Meu Deus, esse médico aqui tá bem estranho. Ah, mãe, por que você foi? Eu não sei. Mas... Ah! Esse símbolo é aquele que tá ali, né? Gente! Quem que vai me encontrar? Não, 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 não! Meu Deus do céu! Eu não vou te alimentar coisa nenhuma! Ai, eu tô fico no lado errado, Alec! Ele tá vendo? Ele vai me comer, Alec! Vai! Não! O símbolo! O símbolo! Ele vai! Mãe... Aqui! O símbolo! O cara tá ajudando a gente, Alec! O médico! Ai, meu Deus, agora aquele símbolo ali, eu não faço a mínima ideia. Ai, o que que é? Pelo amor de Deus, pra onde que eu tenho que ir? Não! Não! Alec, qual que era o símbolo, Alec? Era esse. Não era. Não! Que legal! Decora o símbolo, galera! Decora o símbolo! Nossa! Ficou muito mais legal, né? Olha, eu tô toda arrepiada de medo. É esse daqui, Alec. É um monte de troço. Você entendeu? Aham. Por que eu não... Eu já me esqueci... Ah! Na sua cara, menina. Ai, Alec, qual que é? Fica de olho. É aquele... Isso! É sim! Ainda bem que eu fui na minha intuição, né? Ah, obrigada, coelhinho! Valeu! Ah! Eu não tô acreditando que bebinhelo agora tem ventilação, Alec. Não, tem que... Tinha que ter ventilação até aqui que eu tô caindo! Me segura! Pelo amor, é impossível eu sair desse lugar. Ah, pronto. É um bebê gigante, Alec. É um bebê gigante, Alec. Alec, tem um bebê gigante correndo atrás da gente. Alec, olha isso aqui, Alec! Meu Deus do céu, eu tô com medo. Pra onde que eu vou? Pra sair da pequena. Ah, bebê! Bebê, bebê, bebê! Ah! Ah! Você viu que o bebê gigante pegou a gente? Eu vi! Vocês viram isso, galera? Olha lá, ele tá gigante! Alec, tenta correr rápido porque eu não consegui, Alec! Vai! Escape pela portinha verde! Ah, coelhinho! Eu não tinha visto ele! Aí! Ele ainda tá vindo, Alec! Você vai ter que desviar de todas as coisas. Com cuidado, ó! Siga o coelhinho! Você tá de brincadeira? Olha lá, é só... É obstáculo, Alec! É só desviar! E não deixar esse nenê gigante te pegar! Meu Deus do céu! Não se perca, menino! A porta tá lá no... Toma! Manda aqui suas mamadeiras gigantes e deixa a gente sair daqui, por favor! Vamos escapar! Vamos escapar! Vamos! Fala que a gente não tá em outro andar! Corra, coelhinho! Você não é o único! Sempre haverá mais! O que que eu te disse? A gente escapou? Será? Galerinha, vocês ouviram? Sempre vai ter mais um! Então, ó! Cuidado! Siga sempre o coelho! E nunca vá ser babá de um bebê! Galerinha, por favor! Se inscreve no canal! Ativa o sininho! E tchau! Vou te pegar! Tchau! G indicate! A CIDADE NO BRASIL